Olá, aqui é o Wallace Lima do Projeto Saúde Quantum, tudo bem com você? É uma imensa alegria estar compartilhando mais um vídeo da TV Saúde Quantum. Inicialmente gostaria de agradecer as milhares de pessoas que estão assistindo os nossos vídeos, compartilhando, comentando, fazendo perguntas. É realmente um prazer a gente estar podendo compartilhar esses assuntos com você e ouvir também os seus comentários. E hoje eu escolhi aqui uma das perguntas que foram feitas em um dos nossos vídeos no YouTube. Eu vou ler aqui para vocês que é essa temática que eu achei muito interessante e que certamente vai pertinente para muitas pessoas. Então essa pergunta foi da Rosa Yara Soares e ela fez a seguinte pergunta. Primeiro ela falou boa noite, gostei muito desse vídeo, a respeito do medo. Gostaria muito se você desse atenção especial também, talvez no próximo vídeo, para a questão da ansiedade. Esse sentimento me acompanha e me atormenta desde a infância, pois não lembro de um dia ter tido unhas. Tenho o péssimo hábito de roê-las, aumentando assim a ansiedade e criando um círculo vicioso que me deprime e gera um sentimento de impotência. Grata, namastê. Olha, Rosa, essa questão da ansiedade eu conheço muito bem, que eu era uma pessoa também muito ansiosa. Já ruí muitas unhas também, principalmente na minha periade adolescente e início da minha vida adulta. Então eu conheço muito bem esse sentimento. E você está trazendo aí, na verdade, uma integração de sentimentos. Então você está tendo ansiedade, que isso vai aumentando, isso vai criando um círculo vicioso e você se deprime. Então você está falando também de depressão e um sentimento de impotência. Então, na verdade, você está trazendo dois temas importantíssimos que estão associados às doenças crônicas, mas que mais atingem as pessoas, que é exatamente ansiedade e depressão. Então veja bem, dentro da perspectiva que a gente trabalha, o objetivo nosso é de vivermos no presente. Só que viver no presente requer um treinamento, requer realmente uma mente treinada, exercício e habilidade de desenvolver o olhar para os nossos próprios pensamentos. Então a tendência mais comum é que nós estejamos no passado, fazendo conjecturas sobre o que passou, enrolado em problemas, em processos, normalmente vendo negatividades que aconteceram no passado, traumas, decepções. E baseado nesse olhar para o passado, a gente começa a fazer previsões sobre o que vai acontecer no futuro. Então veja bem, a ansiedade é um traço típico de uma pessoa que está conectada àquilo que vai acontecer. Ela está exatamente gerando expectativa sobre as possibilidades das coisas acontecerem de uma forma assim, ou assada. Ela começa a criar internamente um cenário. Então imagine que você vai para o seu trabalho, por exemplo, imagine que você vai para o seu trabalho e você tem lá uma pessoa que você é um desafeto seu, que você teve algum desentendimento, ou que você não gosta muito da pessoa, ou seja, aquela coisa de não ir com a cara do outro. Isso é muito comum de acontecer. E aí você sai de casa, quando você sai de casa, você já acorda, imagine numa segunda-feira, depois de um final de semana tranquilo, você já acorda dizendo, nossa, vou voltar para aquele trabalho. E aí você já começa internamente a criar a expectativa de encontrar aquela pessoa. Então você começa a criar o cenário interno. É exatamente o que traz esse sentimento de ansiedade. E aquilo ali vai disparando uma química no seu corpo, você vai ativando as suas células nervosas, os neurônios, vai criando uma química no cérebro, uma química do corpo. E daqui a pouco você está envolvido ali, você está enredado em uma situação, imaginando que as coisas vão acontecer de uma determinada maneira. E o que é muito comum é que quando você chega no trabalho, as coisas acontecem de uma maneira completamente diferente. Às vezes até aquela pessoa lhe dá um sorriso que nunca conseguiu dar na vida. Então, dentro do ponto de vista quântico, dentro do ponto de vista quântico, a ansiedade é você querendo antecipar algo que você não está vivenciando internamente. Então imagine que você está querendo passar no concurso, imagine que você está querendo passar no vestibular, imagine que você quer passar as suas férias na Europa, enfim, você está querendo fazer alguma coisa, você está criando... Então veja bem, dentro do ponto de vista quântico, para que a gente se conecte com aquilo que a gente quer, nós precisamos criar um ambiente interno que seja coerente com aquilo que a gente quer. Ou seja, você tem que ter uma intenção focada e você tem que se sentir realmente fazendo aquilo. Ou seja, você está dentro de um sentimento de autoconfiança, você confia que aquilo vai dar certo. Na verdade, você não sabe como é que vai acontecer, mas você tem certeza que aquilo vai acontecer. Então quando a gente está vibrando dessa forma, com a intenção focada, aliada a um sentimento, ou seja, a gente não se auto-sabota, a gente está pensando naquilo, mas a gente acredita que as coisas vão acontecer daquela forma. Então você está conectada com essa realidade que você quer atingir. Ao contrário, a ansiedade é, na verdade, você está num sentimento de escassez. Você está com medo que aquilo não aconteça. Você está insegura sobre se aquilo vai acontecer. Ou você está preocupada que aquilo vai acontecer da pior forma possível. Ou que aquilo não vai dar certo. Entende? Então o que acontece? Você está desconectado, você está desconectada no momento com aquilo que você realmente quer. Então o que acontece? O universo vai devolver o estado vibracional que você está. Que não é um estado vibracional que vai possibilitar você atingir o seu objetivo. Ao contrário, vai ser um estado vibracional que vai contribuir para que você não atinja aquilo que você quer. E aí, em função dessa experiência comum que as pessoas ansiosas, elas nunca conseguem atingir o que elas querem, e elas terminam ali, entrando nesse processo de erruer as unhas. Eu já passei por isso. Era uma pessoa extremamente ansiosa também, que vivia... E as coisas não davam certo quando eu estava nesse estado de ansiedade. Eu criava a minha expectativa. Eu acontecia de uma forma completamente diferente do que eu estava pensando. E eu não conseguia entender essa lógica. A partir dos conhecimentos da física quântica, aliado com esses conhecimentos da neurociência, da epigenética, que mostra como o nosso pensamento altera a química do nosso corpo, e cria um determinado sentimento, e que cria um padrão vibracional no nosso corpo, que faz com que a gente acesse aquilo que a gente está vibrando, ou seja, aquilo que nós realmente somos. Então isso mudou a minha vida. Então é essa dica que eu dou para você. Pare de ficar fazendo elucubrações sobre o futuro, e você viva o seu futuro agora. Viva o seu futuro agora. Ou seja, você precisa ser aquilo que você quer. Você precisa ter uma intenção e precisa desenvolver uma profunda autoconfiança e entregue ao universo. Ou seja, você simplesmente confia e fica esperando ser surpreendida. Como é que isso vai acontecer? Dessa forma você está... E outra, desenvolve o sentimento de gratidão sobre aquilo que você quer. Então você muda o cenário interno dessa forma. Você não está gerando expectativa, você não está num estado de carência, você está num estado de gratidão. O estado de gratidão é dizer, olha, essa realidade já existe, e eu estou precisando apenas me conectar a ela. E você só se conecta pelo seu estado vibracional. Esse é o conhecimento que a ciência moderna está trazendo. Quando a gente tem consciência disso, a gente foca, a gente fica no presente. E o que eu gostaria de chamar a atenção para você é o seguinte, sempre que estiver num estado de ansiedade, dessa busca por um futuro inacessível, que não vai acontecer nesse estado, como eu estou dizendo, olhe para a sua respiração. Então para, simplesmente senta e respira profundamente. Procura respirar pelo menos 11 vezes, inspira, inspira. E nesse inspirar, inspirar, você vai trazendo o seu pensamento para o presente. E aproveita para observar o que você está pensando. Você observar o que você está pensando. Então o seu estado vibracional, o seu pensamento está aliado com o seu sentimento, você sente que aquilo vai acontecer? Ou você está desconfiada que isso vai acontecer? Se você está desconfiada, você está num estado de carência, então você vai atrair o que você não quer. Quando você desenvolver essa profunda autoconfiança, você vai estar construindo o seu futuro aqui e agora. O seu futuro é um resultado do seu presente. À medida que você toma consciência disso, você muda o seu futuro, criando ele aqui no seu presente. Da mesma forma, o estado de depressão é que você vai entrar numa conexão com o passado, com decepções passadas. E aí você vai estar também construindo o seu futuro, vai se confundir com o seu passado. Ou seja, a tendência é que você, aquelas situações de decepções, de amargura, enfim, de situações traumáticas que você viveu, elas vão se repetir. Então, veja bem que são dois polos. A depressão te leva para o passado, a ansiedade te leva para o futuro. Todos os dois estados são estados de carência. Então, identificando isso, se conecta no presente e procura criar o estado vibracional daquilo que você quer, aqui e agora. Olha, reconhecidamente, um dos grandes antídotos para a ansiedade é a meditação. E por isso eu sugiro que você veja o terceiro vídeo dessa série que eu falo sobre meditação e apresenta uma técnica bem simples desenvolvida no Instituto HeartMath que vai possibilitar exatamente você conseguir ancorar esse estado de presença, criar esse estado vibracional que vai te conectar com o futuro que você deseja. Se você gostou desse vídeo, então eu peço, eu vou aguardar um pouquinho aqui porque você vai aparecer na tela aí um link onde você vai poder se inscrever no nosso canal e toda semana você vai receber um conteúdo gratuito, de qualidade para trazer a você reflexões que sejam interessantes. Ok? Então você pode clicar aí. Eu aguardo um pouquinho aqui. Já clicou? Muito bem. Outra coisa que eu pediria a você, se você gostou realmente desse vídeo, se achou que esse conteúdo é significante, também curta, porque quando você curte, aí embaixo tem um dedinho assim, quando você curte, o YouTube divulga isso para mais pessoas e esse conteúdo poderá ser acessado para pessoas que estejam também buscando esses conhecimentos, buscando essas respostas, ok? E lembrando que você pode deixar também a sua pergunta que poderá ser respondida em uma próxima edição, tá? Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho